Pessoas, e aí, tudo em paz? Bacana, eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui para a gente trabalhar um pouquinho a nossa percepção, mais especificamente a nossa percepção harmônica, tá? Sempre que a gente está na universidade e até para a gente entrar na universidade, a gente tem as chamadas aulas de percepção musical. E elas dizem muito sobre a forma que a gente vai trabalhar para perceber os elementos musicais, ou seja, os elementos melódicos, os elementos rítmicos, os elementos harmônicos, tá? Então, um dos treinos que é muito comum é justamente o ditado harmônico, tá? Que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Claro, eu vou praticar um pouco, eu vou fazer, digamos assim, um aquecimento para a gente trabalhar as tríades, que vai ser sobre isso que eu vou tratar nesse ditado. Eu, no ditado, vou colocar acordes maiores, tríades maiores, tríades menores, tríades diminutas e tríades aumentadas, tá? Na descrição eu coloco aqui um link para um material que eu tenho lá, que é falando sobre cada tipo de acorde, cada tipo de tríade desse que eu acabei de falar, tá? Bom, como é que eu costumo praticar, como é que eu me acostumei, como é que eu desenvolvi o meu ouvido nesse sentido? Eu pego uma referência, tá? E aí eu vou trabalhar em cima de acordes, em cima de arpejos, em cima de escalas, pequenas escalas, para eu poder simplesmente chegar no ponto que eu quero, que é identificar uma tríade e saber se ela é maior, se ela é menor, se ela é diminuta, se ela é aumentada. O que é que eu faço? Eu pego uma nota fundamental e eu cantando, tá? Eu canto a tríade que eu quero, eu canto a escalinha do primeiro grau até o quinto grau, que eu quero usando as notas daquela tríade, tá? No caso aqui, o que é que eu acabei de fazer? Eu peguei como referência um fá e cantei um acorde maior, né? Fiz o arpejo do acorde maior e cantei a escalinha maior do primeiro grau até o quinto grau. E eu pego a minha referência aqui. O legal é de eu ter uma referência do lado, porque às vezes, quando a gente está cantando só na voz, a gente começa a cair um pouco a tonalidade, a afinação. E o que acontece? A terça, a diferença, né? Que é a terça maior da terça menor. Se a gente não está bem amarrado nisso, às vezes a gente está cantando uma coisa pensando que é outra coisa. Então, vou fazer aqui novamente com o arpejo maior e a escalinha maior. E eu volto e estou aqui na minha região. Vou fazer agora com a tríade menor. Certo? Então, muito cuidado com esse detalhe. Aí é que vai fazer a diferença. Quando eu quero chegar no meu diminuto, o que é que eu faço? Essa é uma forma que eu tenho de me habituar. Habituar o meu ouvido. Eu pego a mesma referência e trabalho todas essas tríades. Vou para aumentar. Eu costumo achar o maior, o menor e o diminuto de forma mais fácil. Por quê? Do maior para o menor, o que é que eu faço? Eu diminuo a terça. Do menor para o diminuto, o que é que eu faço? Eu diminuo a quinta. Agora, do maior para o maior para o aumentado, o que é que eu tenho que fazer? Aumentar a quinta. Então, eu volto para o maior. E daqui eu faço o aumentado. E aí é só me certificar. Fazer a escala para o aumentado é muito difícil. Porque ou eu vou fazer a escala do tom inteiro. Ou eu vou ter uma segunda aumentada. Então, não é uma coisa que eu treine muito. Eu confesso que a tríade maior, eu faço justamente isso. Eu canto a tríade maior e logo em seguida eu canto a tríade aumentada. Isso é só um treino para você poder fazer. Quando você está em uma fila, teve uma pessoa essa semana que comentou assim, falou, ah, duvido que você faça isso no banco, em uma fila de supermercado. Claro que eu faço. Claro que eu fiz. Hoje eu não faço mais porque eu não preciso. Mas é óbvio que eu fiz. Eu estou estudando, eu estou praticando. Eu, principalmente, não estou perdendo tempo. Se eu tenho que estar em uma fila e eu estou esperando alguma coisa, por que eu não posso estudar? Não posso estudar, não estou fazendo mal a ninguém, não estou ofendendo ninguém. Então, esse treino que eu fiz agora foi para quê? Para a gente simplesmente começar a ouvir e perceber. Claro, como eu fiz aqui o meu treino baseado em uma mesma fundamental, isso é um ponto de partida. Para quê? Para que depois eu simplesmente pense em uma nota, escute a nota, pense na tríade e, claro, eu cante a minha tríade. Por exemplo, eu estou aqui agora com essa nota. Nem me interessa saber qual é essa nota. Cantei a nota. Vou querer cantar uma tríade diminuta. Aí eu vou e me certifico. Está certinho. Está? Claro que isso leva tempo. A minha sugestão é, comece de uma mesma fundamental e trabalhe as quatro tríades. Uma vez que você já domina isso, e claro, isso é um processo. Isso não é, fiz uma vez, acertei, vou passar agora já adiante. Não, isso é um processo. Todo dia você pratica um pouquinho. Aí muda a fundamental, pratica de novo. Aí muda a fundamental, pratica de novo. Em um outro estágio, o que você vai fazer? Você vai começar a trabalhar essas tríades em fundamentais diferentes, como eu fiz agora. E agora eu vou pegar essa nota aqui, que eu não quero nem saber qual é. E quero cantar uma tríade aumentada. Se eu ainda estou na dúvida, eu faço primeiro a maior. Eu não gosto desse registro muito grave de manhã, que minha afinação fica puxando para baixo. Mas vamos lá. Essa é a maior. E agora eu vou fazer a aumentada. E não tem problema. Às vezes você demora um pouquinho para chegar, mas o que é importante? O ouvido funcionar para poder você chegar e afinar a nota. Esse é realmente o propósito da percepção. A gente afinar. A gente perceber as coisas. E no momento que a gente está tocando, que a gente está cantando, a gente conseguir afinar. É muito difícil, requer anos e anos de prática, que você simplesmente cante uma nota, que você toque uma nota, e que ela já vá na afinação certa, em cima. Mas o que você faz? Você afina. Agora eu fui em cima. Só que eu falei que eu ia fazer um ditado. Estou mostrando a prática para você desenvolver isso. Vamos lá. Eu vou tocar aqui cinco acordes, cinco triades. E você vai me dizer aí se simplesmente são triades maiores, menores, diminutas ou aumentadas. Eu não vou tocar o arpejo. Eu vou simplesmente tocar o acorde. Eu quero que você seja capaz de ouvir o acorde e pensar no arpejo. No final eu vou fazer isso aí. Mas olha o primeiro acorde. Novamente ele. Terceira e última vez. Segundo acorde. De novo. Última vez. Terceiro acorde. Que acorde é esse? Agora quarto acorde, né? Novamente. Novamente. Última vez. E o quinto acorde. E o quinto acorde. Beleza? Beleza? Vamos ver. O primeiro acorde foi esse cara aqui. O que é que a gente tem que ser capaz de fazer ao ouvir isso aqui. Eu já percebo. Eu já consigo perceber muito claramente. Isso aqui é um acorde menor. Para mim não tem dúvida. Mas foi um exercício muito grande até eu chegar nesse ponto. O que é que eu tenho que fazer? Procurar fundamental. E é procurar mesmo. E a partir daí você canta a tríade. Tríade menor. Beleza? O segundo cara foi esse aqui. Mesma coisa eu tenho que fazer. Procurar fundamental. Acorde maior. Beleza? Terceiro acorde foi esse cara aqui. Tríade menor. E o terceiro acorde foi esse cara aqui. Tríade menor. Tríade menor. Tríade diminuta. Quarto acorde foi esse cara aqui. Essa é fundamental. Tríade menor. Tríade menor. Acorde maior. E o quinto acorde foi esse cara aqui. Mesma fundamental do anterior. Importante perceber isso. Tríade menor. Tá, 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 tá. Se antes eu tive uma tríade maior, essa agora facilmente, logicamente, a gente deduz a tríade aumentada. Tríade, tá, 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 tá. Beleza? Claro, requer um estudo, requer um estudo, requer uma prática, mas é um processo e ele é intelectual. A gente tem que entender esse processo pra gente conseguir sempre reproduzir esse processo, pra gente conseguir identificar, perceber as coisas. Não é simplesmente eu acho, eu adivinho, eu chuto, não, não tem nada a ver com isso, tem a ver com aprender, tem a ver com repetir, tem a ver com aprender, beleza? Então, a percepção é isso. Se vida é basicamente sobre isso, se você quer um pouco mais da teoria pra você perceber as diferenças entre essas tríades que eu falei, na descrição abaixo você vai lá pra minha página que explica direitinho o que é uma tríade maior, o que é uma tríade menor, uma tríade diminuta, uma tríade aumentada, beleza? Mas não adianta nada, absolutamente nada. Se você sabe isso na teoria, mas você não ouve, certo? A gente é músico, a gente quer ser músico, a gente quer o quê? Ouvir, tocar, se divertir, beleza? Obrigadíssimo, forte abraço, não para de ouvir nem para de pensar, até a próxima.